Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Conan galera. Estamos aqui, eu e meu personagem, hoje vamos trazer pra vocês a continuação da nossa série, tá? Vamos lá galera, é o seguinte, eu estou aqui com a mesa de ferreiro pronta, né? Tem alguns itens aqui, já temos ferro e tal, deixa eu só organizar aqui, que eu gosto de coisa organizada, tá ligado? Não gosto de inventário bagunçado igual tá o meu aqui cara, tá uma bagunça esse inventário mano, é sério, tá uma bagunça. E sabemos galera, que o Conan, ele ainda está passando por bugs, muitos, mas muitos bugs ainda. Então, vamos dar continuidade na nossa série, descobrir o que a gente precisa fazer agora. Agora, lembrando que eu estou precisando de roupa cara, então pra fazer roupa eu preciso da bancada de roupa. Mas para isso eu vou precisar pegar madeira, pegar pedra, pegar todos os itens craftáveis aí necessários, tá? Então a gente vai dar continuidade na nossa série, já sabe, mete o dedo no like, apoia aí a gente, que o bagulho é louco, o processo é lento. E vamos que vamos mano. Eu vou quebrar um pouquinho de pedra aqui, porque é o seguinte, craft, craft e mais craft. Então, por enquanto, a gente não vai fazer nada que seja fora do contexto, tá? Vou continuar craftando aqui algumas coisas e depois a gente vai fazer as nossas roupas. Depois que fazer as nossas roupas, aí a gente vai começar a explorar, porque a roupa vai dar um pouco mais de proteção. Quem sabe a gente mude de local, faz uma base em outro local e tal, pra ficar um pouco mais interessante. Vamos tentar domesticar alguns lacaios. Como assim, Neto? Dá pra domesticar? Não, você dá umas burroadas neles, faz o porreto, dá umas burroadas neles e depois leva pra base, tá? Eles acabam trabalhando pra você e isso daí vai ser continuação da série, tá? Então aí eu dando spoiler dos próximos vídeos, né, mas vamos lá, vamos pegar aqui esse carvãozinho aqui. Carvão é bom, cara, carvão ajuda muito. Ah, carvão é demais, cara, carvão a gente precisa de muito carvão. Vamos terminar aqui, pegar mais pedra. Vou pegar pedra, madeira, deixa eu ver o que a gente precisa pra fazer a nossa bancada de roupa, né? Deixa eu ver aqui. Precisa de couro agora, a gente já tem todos os itens. Então vamos lá, vamos pegar o couro que a gente tem na base. Olha a basezinha bonitinha aqui na efeito, tudo lascada, cara. Dá uma olhada nesse negócio aí, meu Deus do céu. Vocês estão vendo aqui? Vamos lá, deixa eu fechar a porta aqui. O couro eu acho que eu tenho no primeiro baú, é isso? Vamos lá. Vai, abre. Aê, não, segundo baú então. Tá um pouco lento pra abrir os inventários e dar uma travadinha, depois abre e tal. Ah, temos aqui couro. Vamos pegar aqui o item e agora nós vamos fabricar, galera. Vamos fabricar nossa... Nossa bancada aqui de fazer roupa, cara. Que é o que a gente vai precisar no momento. Beleza. Tem vela aqui, cara. A gente vai precisar de alguns itens ali necessários. Só que até agora, galera, eu não sei quais itens que são. Fica meio escuro ali, não aparece o nome dos itens que a gente precisa estar utilizando. Já fiz... Puxa, já fiz, cara. Não fiz? Ou ela aparece no inventário? Ela aparece no inventário. Bom, tá aqui. Vou colocar aqui também. Beleza, galera. Aqui, ó. Tá um nosso sisteminha aqui de... De armas, no caso, né? De roupas não, galera. Desculpa, é de armas, cara. E de roupas. É, de roupa, cara. Não, é roupa sim. Olha lá, precisamos... Beleza. Eu vou ver o que... Ó. Pra fazer, precisa de tijolo. É isso, cara? É tijolo ali embaixo? Tá meio estranho ali. Não dá pra ver, cara. Eu acho muito ruim isso do sistema do Conan, cara. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o gama, o brilho, alguma coisa aqui. Só pra... Só pra dar uma melhorada aqui. Deixa eu ver aqui. Configurações. Jogabilidade. Controles, definições. Controles, definições. Não. Vídeo. Ah, é aqui no vídeo. Gama. Deixa eu aumentar só um pouquinho. Deixa eu colocar 2.3 aqui. Só pra gente ver se dá pra ver o negócio ali. Porque tá difícil, cara. Eu sei que ficou um pouco claro, mas depois eu diminuo. Só pra mim ver o que que é os itens. Vamos lá. Mesmo assim ainda fica bem escuro, galera. Não sei se é tijolos. Olha lá. Ah, o item ali aqui muda. Tá vendo? Eu não sei se é couro curtido. Muito escuro, galera. Eu acho que eles... Aqui é tijolo. Vamos ver aqui. Eu acho que deve ser tijolo, cara. É, eu vou tentar pegar 13 tijolos. Não, no caso aqui, né? Eu vou pegar 13 tijolos e fibra. No caso, corda, né? Vamos lá. Deixa eu dar uma... Uma olhada aqui. Beleza. Vou fazer os cordões aqui que a gente precisa, né? Opa, cordões. Deixa eu fabricar tudo aqui. Vou fabricar todos esses cordões aqui. Beleza. Tá fabricando. Tijolo eu vou colocar aqui. Tijolo não, né? No caso, vai ser a... A pedra pra tá... Cara, o único problema da pedra, galera, é que vai muita pedra. Deixa eu colocar o... Metal aqui também. Eu peguei metal, não peguei? Não. Deixa eu ligar aqui. Vamos ver o que ele vai dar. Ah lá. Não, não é tijolo, não, cara. Não tá aparecendo ser tijolo, não. O que apareceu? Ali apareceu... Ó, apareceu um item aqui, cara. Eu não tinha visto esse item aqui, ó. Tá vendo bem aqui, ó? Aqui, ó. Bem aqui. O que é isso aqui? Super Meru, a cidade dos caçadores de relíquia. Ah, tá. É a cidade onde é que eu fui dar uma olhada ali, o que que tinha na cidade. Tá? Vamos lá. Isso daqui é o banco de carpinteiro. Vamos ver se daqui a gente consegue tirar alguma coisa, galera. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui, ó. Não tem nada que pareça aquilo lá, né? Tem a madeira aqui e tal. Bom, eu não sei. Não sei o que que a gente precisa aqui. Tá bem escuro ainda. Não é tijolo. Isso aí eu garanto. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Eu acho que deveria ter um sistema aqui. Deixa eu ver se... Caraca, velho. Muito difícil de ver, mano. O Hancock tá aqui, galera. Ele tá me ajudando em focar uma espécie de couro. Então, deve ser o couro curtido mesmo. Eu vou ver aqui. Deixa eu ver se eu já tenho liberado aqui o sistema de couro. Pra refinar o couro. Deixa eu ver aqui. Pra refinar o couro. Isso aqui, não é? Curtume, sim. Dá pra fabricar? Não. Preciso de pedra, madeira, cascas de árvore e cordão. Então, vamos pegar a casca de árvore, galera? Vamos pegar a casca de árvore que a gente já... Opa! Abre. Vamos pegar a casca de árvore. E aí, pelo menos, a gente já fica mais tranquilo, tá? Opa! Carne, cara. Carne é sempre bom. Cadê? Cadê, cara? Ah, você tá de brincadeira, mano. Deixa eu pegar a casca de árvore aqui, vai. Beleza, casca de árvore. Vamos ver se a gente encontra agora. Vou pegar bastante coisa aqui, fibra também. Por quê? Depois a gente vai pegando os outros itens. O cara não tem... Ó. A gente tá sem árvore aqui, cara. Estamos sem árvore. Acabou as árvores. Tem uma árvore ali, ó. Vamos ali, ó. Ó, tem árvore aqui e tem árvore ali, ó. Então, a gente vai conseguir alguns itens, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Caraca, velho. Quebrou, mas não é que conserta. Vamos lá. Vamos consertar tudo, galera. Porque a gente vai precisar de bastante item. Então, eu vou pegar bastante madeira aqui. Vou pegar bastante item. Deixa eu ver aqui. Tô batendo aqui, galera. Tô pegando tudo, cara. Tô pegando madeira, pegando casca, pegando tudo. Deixa eu ver agora o que a gente precisa mais. Daí eu já faço o curtume já. A gente já começa a curtir o couro. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que a gente precisa. Opa, cadê o curtume? Cadê? 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 Cadê o curtume, cara? Tá ali em cima, velho. Tá ali em cima. Tá ali em cima. Deixa eu ver aqui. Precisa... Madeira. Casca eu tenho quanto ali, cara? Deixa eu ver. Casca eu tenho 30, velho. Eu tenho que pegar mais cascas, mano. Vamos lá. Vamos pegar mais cascas. Vamos pegar mais cascas aqui, cara. Eu preciso de 50 cascas. Preciso de 50 cascas aqui. Vamos pegar. A casca não vem direto, galera. Então você tem que ir batendo aqui. Sai bastante madeira, mas depois sai um pouco de casca. Olha lá. 10 cascas ficando a bancada. Então eu vou precisar pegar mais aqui. Isso aí é... Opa. Isso aí é bom, galera. É bom porque pelo menos a gente pega madeira. Pega outros itens também. Vamos lá. Beleza. Deixa eu ver aqui se já dá. Porque daí a gente já faz aqui o esquema. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Curtume. Ah, beleza. Agora fibra, galera. Eu vou fazer aqui a fibra já, que eu devo ter. Aí a gente já faz o curtume aqui e já deixa lá fora. 27, cara. Deixa eu pegar bastante fibra aqui. E daí eu já faço mais sistema aí de curtume aí. A gente vai... Vamos fazendo, galera. A gente vai precisar ver... Mano, é muito item. O que que acontece no cono? Eu vou explicar pra vocês. É muito item interligado em outro item. Então, por exemplo, se você precisa disso, você precisa curar o couro. Se você precisa de uma roupa melhor, você precisa disso. E assim por diante, galera. Então não é tão simples assim. Você vai precisar tá curando o couro, vai tá precisando fazer madeira maciça. Você vai precisar disso, vai precisar daquilo. Mano, é muito itemzinho. Assim, tipo necessário, né? Eu ia falar desnecessário, mas necessário. Um item liga o outro. Não é igual arco. Que, por exemplo, você... Ah, eu preciso de madeira maciça? Não, eu preciso de madeira pra fazer tudo que eu preciso com madeira, tá ligado? Vamos lá. Dá pra fabricar um aqui, ó. É, o Hancock tá aqui do lado, galera. Ele tá falando que é couro tratado, sim. Aí eu já vou fazer até o curtume aqui, ó, Hancock. Pra gente tá fazendo o sistema. Mas tá difícil, cara. O joguinho, ele é muito complexo. O pessoal tá até falando pra mim, o Kona é chato. Não é que é chato. A galera não deu uma oportunidade pro jogo. Dá uma oportunidade pro jogo. O jogo, ele é bom. Lembrando que os PVPs devem ser melhores ainda, né? Metá, tu vai trazer PVP? Não, não vou trazer PVP, porque... Aqui, ó. Só aqui, pra mim conseguir fazer essa basezinha, construir o que eu tenho aqui, foram três episódios consecutivos. Foram três episódios que eu precisei estar jogando. Imagina se fosse num sistema aí normal, cara. Vou colocar de ladinho aqui, que eu gosto de tudo certinho, cara. Vou colocar aqui. Pronto. Vamos ver agora. Agora que a gente vai ver o que a gente precisa. Ó, o Kourtume, né? Vamos ver o que ele faz. Quais os tipos de... Ah lá, precisa pôr casca ou couro, né? Casca. Couro. Vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó. Ah, isso, galera. Ah, isso, galera. É isso que eu tava precisando, Joe. Então, nós vamos fazer todos os nossos itens agora, cara. Pode crer. Agora, agora começou... Ah, sim, ah, sim. Agora começou a ficar bom. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada ali. É aquele couro mesmo que a gente precisa? É aquele couro mesmo. Ó, o Hankook tinha razão. Ó, é aquele couro que a gente precisa pra tá fazendo a roupa. E também tá saindo aqui... O que que é isso aqui, cara? Piche. A gente precisa de piche pra tá fazendo outras coisas. Que, no caso, vai ser o nosso próximo item que a gente vai tá fazendo. Será que eu tenho mais couro, cara? Eu vou precisar matar bicho, então. E agora? Eu vou precisar matar bicho. Como que eu vou fazer agora, galera? Eu vou fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Temos mais. Deixa eu ver aqui. Boa. Deixa eu ver. Bom, galera. Eu acho que eu não tenho couro sufici... Ai, caraca. Esqueci essa porra ligada aqui, velho. Como eu tenho bastante pedra, e eu sei que eu vou utilizar bastante... Ai, cara. Eu gastei tudo as pedras. Tenho 10 couros aqui. Ó, vocês podem ver, ó. É muito item... Ó, eu vou desligar, galera. Depois a gente... Ah, eu tô precisando de água, galera. É o seguinte. Eu fiz um sisteminha aqui, ó. Olha o que eu tenho aqui. O nosso poço. Depois eu vou estar ensinando vocês como é que faz, tá? Deixa eu estar mostrando aqui primeiramente. Deixa eu colocar aqui o nosso couro aqui pra estar curtindo aqui também. Beleza. Beleza. Temos... Nossa, cara. Não, não, não. Beleza. Eu não sei se vai... Se cada couro dá um, como é que é. Vamos ver. Só pra mim ter uma noção. Ele curte o couro. Não, não deu. Vou desligar, então. Soco algum couro aqui. Vamos lá, galera. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou até fazer aqui. Depois... Como eu preciso de piche, galera, pra estar fazendo... Vamos lá. Aqui, ó. Preciso de 300 piche. 60 madeira refinada. 60... O que é aquilo ali no canto, cara? Preciso de alguns itens ali, cara. Depois a gente vai ver. Mas pra fazer o poço, tá? Mas primeiramente eu vou estar dando um rolezinho aqui. Porque a gente vai precisar... Eita, eu vou precisar levar carne pra nós comer, cara. Olha só a situação que tá o nosso personagem. Tá complicado aqui. Já tá com fome. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó, tem carne aqui, cara. O que que eu tô, cara? Eu tô com o quê? Com insolação? Com fome? O que que é, cara? Tô com insolação, cara. Super aquecimento 1. Olha lá. Vamos ver se eu comi. Olha lá. Tô cheio. Comi. Agora, galera. Aqui, ó. Aqui que é o X da questão. A gente precisa fazer a nossa roupa. Então, a gente vai fazer a nossa roupa agora. Deixa eu ver aqui. Cadê aquele couro? Ah, tá aqui o couro. Não, aqui não é a roupa. Aqui não, cara. Deixa eu pegar aqui. É aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai precisar fazer a roupa, né? É couro. Só que a gente vai precisar fazer a base, né? Que, no caso, é as fibras ali. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Beleza. Ó, já dá pra gente fazer 2. Depois a gente vai precisar de mais couro, cara. Olha lá. É 13 couros. Depois, pra fazer essa daqui, é 13 couros também. Olha lá. A gente já não tem mais couro. Quer dizer, automaticamente a gente já tem ali a base da roupa, né? E depois a gente precisa de metal e mais 13 couros curtidos. Então, mano, o jogo, ele vai pedir tanta coisa aqui pra gente tá fazendo, mano, que não tem jeito. É só assim mesmo. Tá? Ó, vocês podem ver, ó. A gente já tem quase tudo? Tem, ó. Só falta os 13 couros. Então, a gente vai ter que ir atrás de couro. Vamos ter que ir atrás de outros itens. Vamos ter que correr, batalhar aí pra conseguir os nossos itens. Então, não vai ser tão simples assim, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo pra vocês.